Passava um pouco das 10 da manhã quando o presidente da CPI, Omar Aziz, fez esta declaração. Olha, vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. E, aliás, eu não tenho nem notícia disso na época da exceção que teve no Brasil. Porque o Figueiredo morreu pobre, porque o Geiser morreu pobre, porque a gente conhecia. E eu estava naquele momento do outro lado contra eles. Mas uma coisa que a gente não acusava era de corrupção deles. Mas agora você, Força Aérea Brasileira, Coronel Guerra, Coronel Elcio, General Pazuello, e haja envolvimento de militares. Como se trata de um senador com boas relações com o comandante do Exército, tendo inclusive negociado com ele as condições do depoimento do general Eduardo Pazuello, ninguém deu muita bola. A confusão mesmo só aconteceu sete horas depois. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, acusado de ter negociado propina na compra da vacina indiana Covaxin, livrou a cara do seu padrinho no cargo, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e jogou toda a responsabilidade no colo do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde da época do Pazuello, o Elcio Franco, que é um coronel do Exército Reformado. Mas foi quando veio à tona um áudio com um relato distinto daquele que manteve ali sobre o encontro da propina, que Aziz resolveu lhe dar ordem de prisão. Boa senhoria, não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar a sua primeira vez, por que trocaram dois assessores diretos seus. O senhor sempre se excusando de responder. Aqui a pessoa, o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo, chame a presidência do Senado, o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. Exagerado? Talvez. Por quatro razões. A primeira é que outros depoentes também faltaram com a verdade e saíram de lá em cólonas. A segunda razão é que o Congresso apoiou o enfraquecimento da legislação anticorrupção. Apoiou, por exemplo, o fim da prisão em segunda instância, além da mudança na lei da improbidade. E fez isso no mês passado. A terceira é que o Congresso se cala em relação ao Ministério Público, que está nulo na crise. E, finalmente, a quarta é porque a CPI até hoje não explicou direito por que desistiu de convocar o dono da Precisa, o Francisco Maximiano, que teve um HC para ficar calado, mas não para deixar de ir. Mas se o Aziz exagerou, as Forças Armadas fizeram pior. Logo depois da ordem de prisão, o presidente Jair Bolsonaro convocou o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas ao seu gabinete. E, desta vez, ao contrário do ex-ministro da Defesa e dos ex-comandantes das Forças, os atuais não ofereceram resistência. Vamos lembrar que o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva deixou a Defesa dizendo que, ao longo de sua gestão, havia preservado as Forças Armadas como instituições de Estado. Desta vez, o ministro Walter Braga Neto e os três comandantes usaram um tom de quem se transformou numa instituição de governo. Para o ministro da Defesa e os comandantes, o senador Omar Aziz, abre aspas, atingiu as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. E concluiu, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Parece que não aprenderam nada com aqueles tweets do general Vilas Boas, ameaçando o Supremo às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Lembram? Não houve nenhuma linha sobre a maneira como o Bolsonaro se escudou nos militares para levar a cabo sua política negacionista no Ministério da Saúde. Nem sobre como ele cativou os militares para ter a cumplicidade deles na gestão da pandemia, para não falar que os militares não deram qualquer apoio às investigações no Ministério da Saúde. Eu vou citar alguns exemplos dessa cumplicidade. O Bolsonaro encaminhou um projeto de reestruturação de carreira, cujo custo foi muito maior do que se dizia. Ele também loteou o governo com mais de seis mil militares da reserva, a maior parte deles. Levou um general da ativa para o posto de Ministro da Saúde e permitiu que ele loteasse o Ministério com 20 militares. E valeu-se de recursos que deveriam ter sido destinados ao combate à pandemia para custear gastos das Forças Armadas e não gastos destinados ao apoio dos militares ao combate à Covid-19, que de fato aconteceu esse apoio. Mas sim gastos correntes, como tratamentos odontológicos, conta de água e de energia. Antes de entrar na política, Bolsonaro deu um passamuleque nos militares, safando-se de uma punição que lhe era devida por ter planejado a explosão de uma adutora de água no Rio de Janeiro. Junto com suas ambições ao longo desses 40 anos, cresceu também sua insubordinação. Agora que o cerco está se fechando sobre si e sobre seu governo, o presidente deu um outro passamuleque na instituição. Se o Maraziz empurrou as Forças Armadas para o colo de Bolsonaro, os militares se refastelaram no lugar em que foram postos e se morreram. A turma do Deixa Disso já entrou em campo para apaziguar os ângulos. Mas é de se perguntar se é possível retomar a normalidade democrática sem que o Congresso faça aquilo que o Exército já deveria ter feito há muito tempo. Dar ao Capitão, ou melhor, ao Presidente da República a punição que ele merece. E aí